Olá! Entrou uma gaita aqui muito original, muito bonita, uma gaita de 1968, que inclusive tem os documentos da Todeskine que estavam com ela, a alça original, a cera original, tava tudo muito original e eu queria compartilhar com vocês, tá? E segue o vídeo aí, vou mostrando as imagens aí pra vocês. É assim que ela chegou pra mim, uma gaita de 1968, até que ela não chegou tão empoeirada, tão jodiada, uma gaita que foi realmente assim muito pouco tocada, o teclado tava meio amarelado, não muito, mas tava, um acordeão muito inteiro, pouco uso mesmo, de muito pouco uso, tinha alguma poeirinha ali, alguma coisinha, mas muito pouca coisa. E por dentro, a cera toda original, com tachinho ainda nas pontas e cera. A madeira muito bonita, muito inteira. Parte dos baixos também, o fole por dentro, ela em geral, na verdade, tava toda muito bonita, né? O selo inteirinho ali atrás. As palhetas dela, quando foram arrumados os couro, na primeira afinação, ainda mantendo a cera original, né? Aí ela por dentro ali, o couro de vedação também, entre os castelos ou cachiles e a mesa, tava muito branquinho, muito inteirinho, muito limpinho. Ela tava perfeita em questão de funcionamento, a parte mecânica dela tava muito boa. até pra quem não conhece esses registros, quando a gente troca o registro pra trocar o som dela, fecha essas talas ali dentro e fecha as palhetas, no caso, abrindo só a combinação de acordo com cada registro, né? Todas elas a gente coloca cera nova, nova mesmo, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Os couros foram trocados. Eles estavam ressecados. Eles não estavam tão sujos, mas bem ressecados, assim, bem abertos. Não dava mais pra aproveitar, porque ia aguentar cinco, seis meses só a afinação... Na verdade, não a afinação, né? Os couros iriam ficar roncando e dá a impressão de que ela estivesse desafinada, mas na verdade não era. Não seria, né? Seria couro roncando. Então a gente já faz a troca de couro toda, dela completa, para que não fique roncando no futuro e incomodando. Foi trocado o jogo de carneira do teclado, até para tirar aquela sujeira que tinha, não era muita, mas tinha, deixar limpinho. Foi feito um polimento no teclado. Quando o instrumento é original e não está tão enferrujado, porque esse aqui não estava muito enferrujado do lado de fora, estava mais o lado de dentro. A gente procura tirar o menos possível de desgastar a palheta. Então, por exemplo, se aquela palheta não estiver enferrujada, a gente faz a limpeza com os produtos que a gente usa para limpeza, mas não lixa ela, acaba não lixando. E aí quando ela tem a ferrugem, claro, a gente é obrigado a tirar a ferrugem para não desafinar, para manter ela afinada. E essa gaita aqui, inclusive, tem os documentos dela da Todeskine, inclusive nem abri o pacote ali em respeito ao proprietário, o estojo dela original. Inclusive, uma curiosidade aqui, a Todeskine, para tirar folga do teclado, ela usava papéis, papel, papel comum. Inclusive, tem no vídeo aí, tem com os sustenidos que tinham o próprio papel com o emblema da Todeskine, que eles usavam para tirar folga. Porque, às vezes, a agulha que passa entre o teclado ali para segurar as teclas, por mais justa que ela esteja, a madeira trabalha, a madeira incha, a madeira encolhe com a umidade. Agora, com esse tempo de chuva que tem dado aí, mês de maio e junho, está sendo dois meses bem chuvoso, e aí era usado esse papel para tirar... Música 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 Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço. Música E assim que possível, vamos postando algumas coisas aqui, na verdade, sobre o meu trabalho, mostrando o trabalho, né, sendo feito, não tenho propósito de ensinar, de criticar, simplesmente de mostrar o meu trabalho, né, mostrar o trabalho que é feito aqui na Querência Acordeon, e que a gente procura fazer com tanto carinho, né, a gente gosta muito do que faz. Música E eu gostaria de compartilhar, e eu gostaria de compartilhar, e eu gostaria de compartilhar alguns vídeos com vocês, de algumas outras gaitas que, que venham aparecer, normalmente eu mando um link privado, para o proprietário, né, do serviço que está sendo feito, e mostrando para ele, o acordeon dele, vamos dizer assim, desmontado, com o trabalho sendo feito, tá bom? Um abraço a todos.